Fala aí galera, fala aí inscritos do meu canal e não inscritos também Tô aqui no sítio da minha mãe gravando esse vídeo aqui, esse singelo vídeo aqui Pro meu companheiro aí de plataforma, de Youtube, o Youtuber Homem Data Pra quem não conhece o Data, ele é bem antigo aí, né? Na plataforma e já fez alguns trabalhos aí pra alguns canais que eram conhecidos há muitos anos atrás Desde quando começou o Youtube ele já fazia esses vídeos mais hardcore aí Que se assemelham muito com o LaFenix, com os vídeos aí que a gente curtia no passado E que hoje em dia são meio que proibidos no Youtube Mas, tô fazendo esse vídeo aqui pra dizer que o cara é um cara muito maneiro O cara é um cara muito legal, muito gente boa, gente fina Diferente das coisas que falam dele, das histórias que contam dele Eu acho que a gente precisa abrir essa porta, né? Pra as pessoas, essa oportunidade das pessoas mostrarem de fato o que elas são E não ficarmos só escutando o que as pessoas dizem sobre o Data, né? E quero dizer aqui que não conheço pessoalmente, mas quem sabe futuramente A gente não possa se conhecer, gravar um vídeo juntos aí E fazer uma parceria Mas o cara é um cara muito legal Assim como eu, a mãe dele tem um sítio também O sítio da mãe dele é show de bola, tem uma piscina muito legal E teria tudo pra ser um cara muito, sabe? Nojento, muito... Que se acha, mas não é o caso dele Que é um cara muito humilde, muito, sabe? Acessível, muito legal E que eu acho que só é um pouco inocente em relação Às outras pessoas que cercam ele Que fazem todas essas coisas com ele, né? Que até tentam fazer comigo Só que eu não permito Com o Data, esse pessoal aí tenta prejudicar Data, ó Tamo junto, fica na paz aí Espero que você prospere cada vez mais Se eu puder te dar um conselho Te aconselho a pegar firme aí nos estudos esse ano e ano que vem E fazer um Enem aí Se você pretende fazer alguma faculdade Faça o Enem aí pra uma faculdade pública Ou, sabe? Um concurso público Que você vai se dar muito bem Tenho certeza que você é um cara Que a gente consegue perceber Que é instruído, né? Um cara de postura Que tem um intelecto bacana E que pode ser muito bem aproveitado Em qualquer tipo de profissão Tá bom, Data? Fica com Deus Tamo junto Quem não é inscrito no canal do Data Se inscreva lá Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Beleza? Aquele abraço Tchau, tchau Ah! Pra quem não é inscrito no meu canal também Se inscreve aí Aciona o sininho de notificação E tamo junto Beijo a todos Tchau